Eu vou navegar a minha jangada de pano lá dentro do oceano abrindo a espuma do mar Eu vou navegar a minha jangada de pano lá dentro do oceano abrindo a espuma do mar Eu vou navegar Tá na hora e no momento eu vou convidar a peneira pra levantar a poeira e o vento é quem vai levar Vou fazer a brincadeira de coco de embolada que é eu e meu camarada sete dias sem parar Eu vou com Deus, não temo nada, aba, boca, rima, sai, para filho, mãe e pai, pra todos que observam E se correr eu cortar e bote cantiga pra fora que eu vou cantar uma hora pra plateia me escutar Eu canto a beleza da flora e a lua, o sol e o vento que eu tenho o meu pensamento de fazer rima e brincar Eu sei mexer no pensamento e eu sei recantar pro povo de moleque novo que eu aprendi a rimar Mas no repente eu me comovo, canto, brinco, palavreio, remendo e corto no meio, depois toro a remenda Eu namoro, eu beijo, eu passei e eu quero é cantar, assim eu começo devagar e já começou a esquentar Parabéns a Caio Coyote lá do velho limoeiro, do nordeste brasileiro soube bem representar Amigo de limoeiro e eu sou lá de Vicença que eu tenho paciência, Pernambuco é meu lugar Eu tenho a minha competência, sou filho de cajueiro, eu aprendi a bater pandeiro de sete anos pra cá Para todos companheiro, para todo embolador, também todos cantador e de cultura popular Professoras e professor, eu também mando recado e meu abraço apretado pro povão do meu lugar Olha nesse Brasil amado, tem cultura de improviso, caso eu confesse o batismo, eu duvido a língua tomar É de repente que eu preciso para alegrar a plateia, eu tiro da minha ideia e deixo o vento carregar O que eu tenho na minha ideia é cultura de embolada, que a mulher que não é nada, não mergulha dentro do mar Eu me criei, vi na inchada, lá na terra, na destina, namorei com Geraldina, mas não deu pra me encasar E tudo eu sei, ninguém me ensina, eu vou, eu volto, eu viro, eu venho, eu comprei, perto do eu tenho, eu duvido a língua tomar Eu fui criado nos engenhos, me criei limpando o mato, comendo carne de pato, com farofa e mongonzá Eu não sei tirar barato sobre a vida de ninguém, que eu tenho vida também, meu dever é só brincar Respeita e trata bem, essa é a minha lição, amor e dedicação, também eu sei o mandar Eu relembro o meu sertão, Pernambuco e Paraíba, Ceará e Curitiba, vou a Belém do Pará Para falar na Paraíba, também tem os cearense, os povos cearense e os filhos que é ponta igual Quem luta na vida vence, por isso eu vivo lutando, batalhando e rimando na cultura popular Um abraço a todos os baianos, Sergipe e Alagoas, também de com pessoas, Paraíba é bom lugar E para todas as pessoas, vai meu abraço apertado, Pernambuco é meu estado, agora eu vou lhe falar É que na frente é bandelada, é lã da pada, é que na frente é boca, é cara, é língua, é dente, é coxa, joelho e calcanhar Eu nasci pra cantar repente, todo dia, toda hora, ouva, eu rebento ou touro, eu fico no mesmo lugar Eu canto a bezeira da flora e as águas do oceano, dia, data, mês e ano, também sei o completo Só ama até o tutano, pode bater no pandeiro, nesse Brasil brasileiro tem cultura pra sobrar O guerril é quem é guerreiro, rima quem é rimador, e só ama quem tem amor, e dança quem sabe dançar E se prepara sonhador, e se preparem na toada, que eu vou dar uma lapada na cultura popular É de via, de madrugada, qualquer hora já tô pronto, que eu aqui não ando tonto, minha vida é embola Pra cantar eu vivo pronto, com meu pandeiro na mão, defendendo o próprio pão, cantando em todo lugar É manganga, manga, mamão, é maria, maura, é maroca, é macaxeira, é mandioca, só no M eu vou cantar Vai, eu quebro o imboca, você canta suletado, e eu canto maneirado, sem a língua atrapalhar Eu caio em pé, corro, deitado, me levanto e saio andando, e você vai me acompanhando, e a briga não vai parar O povo tá escutando, no sofá e na mesa, na empresa, na cerveja, bebendo tudo nos bans Para falar em cerveja, uma cerveja gelada, é muito bom, meu camarada, pra quem gosta de gola O povo tá na morada, no sofá tá escutando, e aqui nós tá divulgando a cultura popular É pra paulista, pra baiano, também pra paranaense, e o povo catarinense, que escuta o linguajar Eu canto pra cearense, pra baiano, pra mineiro, pra quem vem do estrangeiro, que chega em todo lugar Os gaúchos são guerreiros, que também é rei da prova, minha vida é sempre nova na cultura popular Na cantiga eu tô à prova, no pandeiro, e no repente uma boca sem nenhum dente, não presta pra namorar Eu sei que você é valente comigo, dá uma brigada no coco, na embolada, e ninguém não pode negar Eu fui criado na enxada, eu nasci dentro do mato, comendo carne de pato, na terra do meu lugar Eu já ganhei campeonato, quando eu pego no pandeiro, eu abajo o vazio inteiro, faço a poeira voar É isso aí companheiro, vou cantando e vou brincando, que o povo tá escutando a cultura popular Eu apenas tô começando, vou mudar essa toada, vou cantar outra parada e você vai me acompanhar Você é meu camarada, é meu amigo e decente, vamos mudar de repente de cultura popular Eu digo, eu vou navegar, minha jangada de pano, lá dentro do oceano, abrindo a espuma do mar Eu vou navegar, minha jangada de pano, lá dentro do oceano, abrindo a espuma do mar Eu vou navegar O rico come de tudo, tudo que quer ele come E o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome E o rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome O rico quando ele casa, é mesmo que tá no céu, viaja para Miami, aluga o melhor hotel Passa 120 noites, curte na lua de mel O pobre vem quando ele casa, é forrão a noite inteira A pinga fala no centro, tira a gosto, é macaxeira Ele e a noiva pensando de dormir numa esteira O rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome O filho rico quando chora, a mãe diz, não chore não Meu amor, vamos pra sala assistir televisão Ah, depois teu pai te leva pra passear de avião O filho do pobre quando chora, leva logo uma porrada A mãe se arreta e diz, cala a boca, se é buchada Se você chorar de novo, leva outra cacetada O rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome A cama do homem rico é macia, é perfumada O mosquiteiro é a tomate e as gás fantasiada Tem mais dois espetadores que ele acorda sem zoada A cama do pobrezinho, o colchão é de capim Ali quando ele se dê que tem barato e maruim A cama fica tocando, dizendo tá rim, tá rim E o rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome O rico quando ele adoece, faz pro melhor hospital Quando é no outro dia, notícia sai no jornal Dizendo que o paciente não está passando mal O pobrezinho quando adoece, é feliz quando ele escapa Chega lá no hospital, a comida é pão e papa Se geme muito de noite, a enfermeira lasca etapa O rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome Já o cachorro do rico, de tudo eu não conto não Um é da raça de filha, dobra e pastor alemão Mordendo a perna do pobre, pode comprar o cachorro O cachorro do pobrezinho, tem nome de vira lata Anda de barriga fofa, de tanto comer batata Se lá tem muito de noite, o vizinho se arreta e mata E o rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome Já o sapato do rico, de tudo eu não conto não É um sapato do bom, daquele como alemão E ele anda pisando num bavete de avião O sapato do pobrezinho, é um tênis cheio de cadastro Comprado no camelô, na 25 de março Cada passada que dá, da sola cai o pedaço O rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome O rico vai passear, vai no maior aposento Pega sua namorada, numa CB400 Da cada beca e na pista que o chão fica cinza O pobrezinho é diferente, só passeia de jirico Bota a mulher na garupa, sai andando tico-tico Se o jegue der um coi, seu cachimbo cai do bico O rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome O rico leva uma filha para um salão de beleza Manda pintar o cabelo na pele e fazer limpeza A moça volta tão linda que parece uma princesa O pobrezinho só leva os filhos pra aquele salão bem fraco Manda raspar a cabeça, canela e o sovaco Quando ele volta, parece um filhotinho de macaco E o rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome E o rico come de tudo, tudo que quer ele come Já o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome É uma diferença danada, né? É, mas o pobre também é gente, né? Precisa de viver, né? Olha a mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer E a preguiçosa só usa roupa nova se alguém der A mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer E a preguiçosa só usa roupa nova se alguém der A mulher trabalhadeira, madrugada tá de pé Toma banho, troca de roupa, na cozinha faz café Vem trabalhar contente, seu sorriso é evidente Se orgulha de ser mulher Já a mulher preguiçosa não gosta de trabalhar Disse quem trabalha trouxa pra ela, isso não dá Só bebe de olho inchado, leva um cacete sarado Só dorme quando apanhar A mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer A preguiçosa só usa roupa nova se alguém der A mulher trabalhadeira, só anda bem arrumada Dá um trato no cabelo, não deixa lhe faltar nada Para essa trilha novela, ou modelo em passarela Leva a vida sossegada Toda mulher preguiçosa, quer dar uma de bacana Só vê a vida dos outros, não arruma sua cama Esquece da própria vida e a sua roupa encardida Só toca fim de semana A mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer A preguiçosa só usa roupa nova se alguém der A mulher trabalhadeira, tem emprego garantido Trabala a semana inteira, não gasta nada escondido Shopping ou casa marisa Compra tudo o que precisa sem depender do marido E a mulher preguiçosa, ela é cheia de direitos Se alguém falar em serviço, o desmanteiro tá feito Quer beber e farrear E um beijo pra pagar e depois lhe pegar de jeito A mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer A preguiçosa só usa roupa nova se alguém der A mulher trabalhadeira, dá valor o que ela tem Trata bem o seu marido, os seus filhinhos também Paga tudo direitinho, com amor e com carinho Não deve nadar ninguém Sei que a mulher preguiçosa é cheia de ilusão Quer um príncipe encantado pra lhe chamar de paixão Mas não teve resultado, só achou um pé inchado Pra dormir no seu colchão A mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer A preguiçosa só usa roupa nova se alguém der Mulher anjo adorado pra gente dizer amém Eu gosto da trabalhadeira e da preguiçosa também Sem mulher nós não nascia Mulher tem sabedoria que eu não vejo em outro alguém Também gosto de mulher, toda tem o seu valor No trabalho, na preguiça, é só me chamar que eu vou Mulher é bom toda hora, fica até ruim da bola se faltar o seu amor A mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer A preguiçosa só usa roupa nova se alguém der A mulher trabalhadeira, compra tudo o que ela quer E a preguiçosa só usa roupa nova se alguém der É isso aí, parabéns, um beijo e um abraço pra todas as mulheres do nosso Brasil E um beijo nas preguiçosas também As preguiçosas gostam muito de namorar Eu também não sou muito fã de trabalhar Sou preguiçosa só pra trabalhar, mas pra namorar não Namorar elas são boas Eu tiro pelas minhas irmãs As minhas irmãs são feias, mas namora pra caramba Poeta não existe mulher feia, pra mim existe mulher que anda mal arrumada, que não se traja direito É, mas são feias, mas não é feiona daquele jeito É, porque eu tenho uma que é, a mais feia casou 18 vezes A sua irmã casou 18 vezes? Casou 18 vezes Até que pernambucana resgate Pernambucana, bicho, até com 90 anos ainda tá fazendo menino É assim lá no Nordeste No sonho, né? É, vamos deixar a mulher trabalhar dele Vamos cantar mais um improviso Vida boa é amar, ter saudade é amor Quem tem sua linda flor, nunca deve abandonar Vida boa é amar, ter saudade é amor Quem tem uma linda flor, nunca deve abandonar Vida boa é amar Meu amigo sonhador e vamos cantar para o povo Velhos e pequenos e novos, branco e preto e saraná Eu tô andando de novo, cantando com perfeição Com toda dedicação e agora que eu vou cantar Vou falar no meu sertão que tem canjica, milhaçada Tem coroa, apaixonado e moça nova pra amar Eu sou caboclo apaixonado pelas coisas do Nordeste Eu morando no Sudeste, nunca me esqueci lá De leste a sua oeste a gente canta, a gente cria Para toda família que sabe o que é cantar Vamos dar sabedoria, quem tem ele é Jesus Que por nome eu vou na cruz, só ele pode salvar Vamos falar em Jesus, é quem dá a salvação E muita força no pulmão pro repentista cantar O nosso Deus de Abraão, com toda sabedoria Livra nós da pandemia e todos que aqui estão Pra parar a pandemia, ando com Jesus na frente O que eu quero é cantar repente e os métodos desse lugar Eu quero indiretamente, canto o coco, embolo o coco Rebolo o coco no coco e não deixo o coco quebrar Eu canto muito, eu canto pouco, canto pouco, canto muito Eu me faço de difundo pra pegar quem vem cantar O nada aqui eu não pergunto, eu abro a boca Faça rima é para mãe, pai e prima pra todos que observar Pra menino, pra menina que tá curtindo o repente E a brincadeira da gente e a cultura popular Eu sou de uma terra quente, o estado alagoano E você é pernambucano, divisa do meu lugar Eu sou pernambucano, nascido em Timbaúva Macaparana e Natuba, Vicença com gravata Eu já comi muita manjuba quando eu era pequenininho Com amor e com carinho, pulava na beira-mar Eu roubei devagarinho e com meu pandeiro na mão Defendendo o próprio pão, cantando em todos os lugares Agora eu vou com satisfação e se você me chama eu vou E cada tacada que eu dou é da orelha fumaçar É peneiro e sonhador e é sonhador e peneiro Pro rua, salão e feira, pro televisão e bar Eu canto na praça, na feira, nem rádio e televisão E com um pandeiro na mão, onde chama eu vou entrar E tenha calma, aguenta a mão, se remeça pra meu lado Que eu sou um peso pesado, pra cantador não entrar O meu nordeste saciado, eu tô distante daí Eu quero me dirigir o fim do ano e pra lá Sou poeta nordestino, nunca dei, nunca apanhei, nunca matei, nunca roubei, nunca cantei pra não ganhar Eu na rima me dediquei e eu canto do mesmo jeito Pra juiz e pra prefeito, pra civil e militar Um abraço pro prefeito e também para o professor e todo vereador de cultura popular Para todos os professores dessa terra brasileira Eu tenho a minha bandeira, só sei o elogiar De segunda a quinta-feira eu quero é cantar repente Pra toda classe de gente que gosta do linguajar Eu sou de uma terra quente, mas eu moro em São Paulo Suscretador de embalo da cultura popular Quarenta anos em São Paulo, com meu pandeiro na mão Descendendo o próprio pão, cantando a fim de ganhar Eu dou valor, nosso sertão, nosso nosso ano sofrido Eu tô muito conhecido na terra desse lugar O nordeste é sofrido, meu colega, meu irmão Mas assim, meu cidadão, Jesus vai abençoar É de sua nota, sertão, nós canta, nós improvisa Peneira, machuca, pisa, deixa a tampa voar Quem trabalha, quem precisa, quem fez pela vida Tem, Cristo nasceu em Belém, como na história tá Ninguém trabalha, quem tem a consciência do povo De vela, pequeno, novo, de civil, a militar Aprendi a cantar pro povo com doze anos de idade Nas prédios de piedade, de olim, de gravatar Com sete anos de idade eu já cantava repente Uma boca que não tem dente e é ruim pra mastigar Eu quero é cantar repente todo dia, toda hora Mulher feia, só namora, sabe bonita, não chega Eu sei que você sempre adora a cultura nordestina Eu canto para Cristina, tu canta pra Baltazar E tudo eu sei, ninguém me ensina Sonhador de parabéns, peneira, quem canta bem E a tampa vai a voar Quando vai, o outro vem A nossa cantiga não para É um filho, pau de arara Que rima em qualquer lugar E aba a boca, meta a cara Bota cantiga ao meu lado Eu quero é cantar rimado Com passado e devagar Eu vou seguir de lado a lado Pra carinhoca e mineiro Pra casado, pra solteiro Meu repente vai no ar Quero bater o pandeiro Pede força o pai eterno Vai verão e entre inverno Dessas águas seco mar O meu nome tá no caderno Agora meu camarada Vamos mudar a toada Outra rima eu vou cantar Querer bem é amar Ter saudade é amor Quem tem sua linda flor Nunca deve abandonar Querer bem é amar Ter saudade é amor E quem tem sua linda flor Nunca deve abandonar Toda a vida boa é amar Eu, eu toda a vida fui mole Não sei porque sou assim Toda a moleza do mundo Caiu em cima de mim Toda a vida eu fui mole Não sei porque sou assim Toda a moleza do mundo Caiu pra cima de mim Sem vento de casar Para ser um bom marido Eu dou pra minha mulher Sapato, jóia e vestido Ela se dona pra praia Quer pra me lascar na gaia Com outro corno escondido Toda a vida eu fui mole Não sei porque sou assim Toda a moleza do mundo Caiu pra cima de mim Se eu compro sapato novo Quer pra mim andar calçado Na loja eu deixo o cadastro Meu troco ainda vem errado Quando eu empurro os pés O dedo tá pro outro lado Eu não sei porque sou mole Toda a vida fui assim Toda a moleza do mundo Caiu pra cima de mim Um dia um velho me deu Um revólver de presente Cheguei na praça da Sé Com as quinze aguardente Tomaram e eu indentei No cipopal do teneto Eu não sei porque sou mole Toda a vida fui assim Toda a moleza do mundo Caiu pra cima de mim Eu fui cortar meu cabelo Na rua da capoeira Eu disse o cabeleireiro Faça a meia cabeleira O fila da puta Errou a boa Cabeça inteira E eu não sei porque sou mole Toda a vida fui assim Toda a moleza do mundo Caiu pra cima de mim Eu toda a vida fui mole Eu toda a vida fui mole Não sei porque sou assim Toda a moleza do mundo Caiu pra cima de mim Esse aqui foi um pouquinho Da minha moleza Tá certo poeta? Ah você não quis contar tudo não Que é pra eu não chorar É eu percebi que você Tá querendo chorar Eu já tava aqui meio triste Chorar você tem direito Não pode é chorar Apaixonado pro meu lado É isso aí poeta Falar um pouquinho de São Paulo Vamos Porque eu moro em São Paulo E eu sei falar bem de São Paulo Viu cantador? Claro Eu gosto de morar aqui Tem que falar bem Mas em São Paulo não tem Não tem culpa das coisas erradas não É a hora do nervoso meu pai É vamos lá Vamos lá São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver Toda mistura é de raças Aqui em São Paulo tem A população depende De onde metrô e trem Aquela correria Qualquer hora do dia É o maior vai e vem São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver São Paulo é com as pessoas Sem preconceito nenhum Gente de todo o planeta Chegar aqui é comum Como coração de mãe Sempre cabendo mais um São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver Eu acho bom o metrô Que é por baixo do chão É uma obra que não para Fazendo interligação Com velocidade Cortando toda cidade Se vindo a população São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver Da céu, Parque Dom Pedro Do Parque Dom Pedro ao Brás É milhões de brasileiros Um na frente e outro atrás Quem marca a bobeira Com celular ou carteira É roubado e não vê mais São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver Tem avenida São João Conhecida pra chuchu Vai até a Barra Funda Pedindo pra Caembu Avenida tem a Bessa E essa é uma Que atravessa o Vale do Angabaú São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver Olha em São Paulo Se trabalha Mas dá pra se divertir A maior rivalidade Do futebol é aqui Das torcidas bagunceiras Do Corinto E o Palmeiro Tricolor do Morumbi São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver Tem avenida Paulista É o sinônimo do dinheiro Tem um dos metros quadrados Mais caro do mundo inteiro Também tem muitas favelas E o povo que mora nela Passa grande desespero São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver Tem camelô trabalhando No braz na séia e na lapa Pela disputa de ponto Vai ver e sai até no tapa Tem uns que era gordinho Agora já tá magrinho De tanto correr do rapa São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver São Paulo é a capital Que não para de crescer Vem gente de todo canto Pra em São Paulo viver É isso aí poeta Fechar aqui com mais improviso Pra galera que tá curtindo No nosso trabalho Que não para de crescer Eu quero é cantar maneiro Sacudido, peneirado Bandaguina, pentilado, areia, maré Irmã É paixoneiro, pra casado Pra toda classe de gente Eu quero ir diretamente Caser, rime, palestra O Jesus na minha frente Eu quero cantar aqui Quero cantar, dividir A língua que bambiá Representando Piauí, Alagoas E Paraíba Eu vou de cabeça arriba Pernambuco e Ceará A galera de Curitiba De Pernambuco também E a galera de Belém De Bahia e outro lugar Todo mundo sei que vem Curtir o nosso gracejo Meu estilo sertanejo A rima e o linguajar A coisa que eu mais desejo É vacina pra todo mundo E menos de um segundo Que é pra gente caminhar Bonito pra todo mundo Deixa um abraço apertado Um povo maravilhado Que gosta de apreciar Para o povo do meu estado De Pernambuco também Todo estado E parabéns Escutando meu linguajar Eu não boto falta em ninguém Eu quero é paz e amor Depender e sonhador E a cultura popular Eu quero é paz e amor Tudo eu sei Ninguém me ensina Com saúde e com vacina A gente pode namorar Depois da vacina Eu sei que tudo melhora Juro por Nossa Senhora Que o Brasil vai melhorar Ou vai eu rebento Ou toro ou toro Ou vai eu rebento Levei coito de jumento Na Pará e Beaba Eu gosto de uma pimenta Bem na hora da comida Também gosto da dormida E da cama pra deitar Eu só ligo Quem me liga Gosto de mim quem quiser E aonde eu botar O pé é cantor Não pode botar O rei da bola foi Pelé E nós somos da embolada Nós vamos nessa estrada Cantando sem bambiar Pra todos meus camaradas Que escutam meu repente Vai o meu abraço quente Pra todos que aqui estão Fala o Brasil é meu lar Terra boa que eu nasci Foi aqui que eu aprendi Escrevei e cantar O Brasil é meu lar Terra boa que eu nasci Foi aqui que eu aprendi Escrevei e cantar O Brasil é meu lar Aquele abraço do sonhador Outro do peneira